Só vou falar uma coisa dessa casa aqui, ó! O quê? Tô com fome e quero merenda! Eu tô com fome e quero merenda! Pau com mortadela! Pau com mortadela! Chã! Nossa, mano, aí colou lá na barragem, lá do Igapolo, lá na... Acho que o povo lá deve tá gritando Pau com mortadela! Tem que gritar aí em casa aí Pau com mortadela! E quem não sabe nem o que já tá falando... Nem nós sabemos! Nem eu! Porque hoje, meus amigos, mano, é o seguinte! Eu comprei, mano, há um tempinho atrás Quando eu postei esse vídeo aqui 10 mil reais em brinquedos E eu comprei esse bugzinho aqui Que é um carrinho muito caro Que eu comprei já... Quebrou já, então! Nem abriu e já quebrou! Mano, é... Ele é um carrinho elétrico, rapaziada É... Nesse vídeo eu tinha comprado um carrinho a gasolina Que vocês tão vendo aí Eu comprei também um barco Porque eu andei com ele aqui na piscina Que deu ruim Eu andei também com esse barquinho Lindo no lago Igapó, mano Que é um barco muito forte Eu comprei um avião também Que ele ainda não abri, tá na caixa Só que hoje eu vou abrir Esse carrinho aqui, rapaziada Se liga, mano! Ele é um carrinho... Não é a gasolina Ele é elétrico Aquele carrinho a gasolina Tá me dando uma raiva Aí eu parei de brincar com ele Eu quero brincar com esse Agora vamos ver se é melhor Deixa eu falar uma coisa pra você Cadê a sua rampa? A mega rampa A mega, gigantesca Aquela que você pula de BMX Vai ficar assim Tô toda desmontada Não, não, não Não, não Precisa dela Porque esse carrinho aqui Que pai é Que foi todo ódio Nós vai rampar É, legal, né? Com a sua rampa Esse carrinho nós vai voar ele Nós vai pegar assim, ó Nossa, a mulher é grande Mano, esse é gigantesco, rapaziada É estepe Não, esse aí é o controle Ah, é o controle E você só vai pra frente e pra trás? Ué, os carros não fazem isso? Pra frente e pra trás? Mira Aqui é até o piloto Achei que esse é só reto Tá tonto Eu paguei mil... Tá tonto? Você tá tonto? Você pensa que ele é besta? E nem a gasolina E é elétrico Pelo menos não dá aqueles problemas É, não Graças a Deus Mais um carrinho Elétrico é muito mais legal Gostei, velho Nunca vai tomar um carrinho daqui lá Né? Muito trabalho que dá Muito trabalho, toma arrumado Rapaziada, então mano Hoje eu vou montar um circuitinho pra ele Quero ligar ele Funcionar ele Andar aqui, andar lá na grama Tá ligado? Opa Mano, ele é muito bom A suspensão vai quebrar Não vai quebrar não A suspensão intermediária Nossa, ele pula Você viu? Como você fez isso? Ué, para de mexer assim Parece que é tão frágil Ele tem lento Você comprou pilha? Comprei Vou colocar tudo agora Rapaziada, vamos ligar o meu carrinho É, vamos testar ele Aí você vai ficar Vai gravar um É, claro Tá tudo certo Pelo preço? Não vem a pilha, pelo amor de Deus Mas você vai gravar um pelo preço? Dá para comprar uma moto Você vai gravar um vídeo especial pulando a minha rampa Com certeza Com certeza, pelo preço Ainda bem que nós não vamos entrar lá hoje Não, é Rapaziada, esse aí é um outro vídeo Que eu quero colocar a rampa no lugar certinho Que eu quero voar com o carrinho Igual o Thiago Reis É daí você tinha que usar o avião vinho que você comprou não, carrinho Já que você quer voar Ih Ó, vem ele, segundo pulo Uou Uou Perfeito Pô, rapaziada Eu pensei que ia demorar muito para voltar aqui Mas, mano, é só ligar o controle Aí você liga o carrinho Mano, é muito mais legal o carrinho de controle remoto de pilha De energia Tá vendo? Ele já puxou Olha aqui Remapear Remapear ele Uou Está andando Pera aí, pera aí Tá meio torta essa rodinha aqui Tá desbalanceado E ele tá meio que sem bateria Ah, pronto Já vem com as pilhas descarregadas já Ó, ó Ó É porque ele não é para corrida igual a outra Ele é para subir Ele é para subir Ele é para rampar Vem ver esse carrinho aqui Foi tapeado, japonês Você fala que esse carrinho não é Não tem garantia não Ó, viado Olha aqui o carrinho Quero ver ele é rampado nessa velocidade aí Ele vai fazer assim Ah Aqui ó Regulagem Aqui ó Tapou Meu Deus do céu Sai da frente Meu Deus do céu Pega Regulagem Olha esse cara Me furou Ai 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 Olha, mano Nossa, o bagulho é rapidão mesmo, hein Mano Não Vamos aqui Vai, vai, vamos lá Olha, vamos lá Olha, ele tem ré, mano Olha aí Nossa, o bagulho é capoto, né, mano Será que ele desgira? Você viu o que ele tem aqui, ó Não, cara Não, carrinho não, animal Ah, ele tem modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 Pera aí, eu quero virar esse negócio Que modo que eu quero Olha, agora ele vai andar reto Ó, aqui vira o volante, ó Ó Ó Ó Nossa, que legal É, mano Também R$1.800,00 É muito caro É muito caro E eu quero deixar ele bem rápido É A ré A ré A ré Aí, ó Drift Mano Mano Sem mancada mesmo Vamos andar lá, terra com ele E aí, pai E aí, pai Meu Deus, mas eu vou sempre cair, mano Olha, mano Eu vou até pegar um cafezinho pra assistir isso É, vamos lá Vamos lá Será que ele desce a escada? Será? Vai lá, caro, vai lá Vamos ver Vai lá de baixo Chama Não desce, não Você ia atropelar o... Uou 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 Mano, deixa eu pular, deixa eu pular Coloca ele de pé Eu quero pular lá em baixo Nossa, deixa ele pular aqui, ó Nossa Vamos ver Nossa, mano E eu amei esse carrinho Também Olha, ó Vou pular aqui em baixo, hein 1, 2, 3 e... Uou 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 Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pular com ele aqui de cima, Thiago Boa, Renan NERGOSO NERGOSO Eu quero pular, eu quero pular Teus amigos de fora Estão lá em cima Todo mundo aqui Avistando A plateia que tem Quebrar já vai mesmo Já vai, ó Em 3 2 1 E antes, rapaziada Eu quero falar pra vocês, mano Da loja leotahort.com.br Uou Uou Putz Nossa senhora Será que estão em pé? Nossa Quebra, mano Isso é indestitível Nossa, eu quero fazer de novo Porque eu tô querendo ficar em pé Ô Thiago Agora, mano Eu vou fazer uma doideira Vai Vai, Léo Sai daí, seu bocão Hã? Claro Vai 1 2 Tão preparado? Vai, que se foda É agora É agora Uuuu Já pega, mano Uuuu 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 Parece uma colheitadeira Ah, deixa eu brincar um pouquinho Não, eu vou gravar outro vídeo Ah, não Só um pouquinho Ah, ele tá cantosinho Também não vou levantar ele Caralho, eu vou gravar na areia Ah, deixa eu brincar um pouquinho Será que ele anda na água também? Ouçadeira Ô, Lote, mano Meu irmão Você comprou aqueles carrinhos Big, big, big... Como que é o nome? Big treia, mano Ó, gostei da camisa, hein Gostei Rapaziada, ele é louco É o estepe? Nossa, Thiago Foi sem querer Ele bateu no meu pé E meu pé chutou ele Nossa, mano Você vê no pau Mano A cara do Thiago, velho A cara do Thiago, velho Mano, brincadeira, Toti Foi fuzão, Lote Foi fuzão, Lote Foi fuzão, Lote Foi fuzão, Lote Cara, você tá ligado Eu sei Brinca, Thiago Vai lá Mano, nervoso Pronto, já brincou Isso é um carro E agora devolve, Thiago Os pneus dele é bom Porque ele fica na testa, né Ele fica patinando os seus pneus livres, né Olha, mano Que carro nervoso Ele vai enroçando tudo a grama, né Ele já corta a grama Mano, ele é muito rápido Léo, pessoal Nervoso, né Vou colocar na minha garrafa isso aqui Não, vai voar Tem uma rampa direto pro lado Capotona, Lote Mano, só dá uma aceleradinha aqui também Ô, vamos subir lá em cima Vamos subir lá em cima Pra ver se ele sobe aquele negócio ali Que negócio Ai, minha saveira Que linda Olha, que coisa bonita É bonito Isso aí eu não vou discordar É, não, é bonito Vai, 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 Thiago Vai, Thiago Ui, é quase que sobe, mano Ui, é quase Ai, meu Deus do céu Ué, forte Subiu Caramba, Thiago Cadê? Desceu Capotou Desceu de pé Derrubou o balde Derrubou o balde Nossa, Thiago Subiu, subiu, subiu Ai, quase, mano Nossa, boa O japonês tem mais um Ou porque você não comprou um lá no japonês Não vai fazer um racha Vamos lá, então Não demorou Não vai, então Tá bom, então Isso aí Nossa Nossa Uou Viado, nervoso Não, tem que ter um cinto desse na casa Ah, não, Gui Assim não, Gui Ele sobe e morre Ele não atravessa a madeira Uou Mano, esse carrinho é nervoso, viado Olha isso O bagulho sobe tudo Mano, esse carrinho é incrível, mano Eu amei esse carrinho Olha, olha, olha Olha, olha 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 Nossa, esse carrinho é indestrutível Eu vou comprar um carrinho desse pro Renato, viado A gente vai, ó O Léo brincou O Thiago brincou Não quebrou Dá na mão do Renato É na hora Não, eu vou dar esse Primeiramente o Léo tá com essa posição aqui, viu, Thiago Não, eu tô Cupim, cupim Eu tô quebrando mais coisa Que o Renato Que o Renato tá lá, não tem coisa pra quebrar É Olha Misericó... Mano, esse carrinho é indestrutível, vei Olha Meu amor Ele não sinta mortal, hein, tá? Sensacional O bagulho é cardan Não, é nervoso, é É gasolina ou bateria? É bateria É a melhor bateria É uma... Ô Gui, você vai quebrar assim, assim Eu tô... Eu, deixa... Quer brincar um pouquinho, Coronado? Você nem brincou um direito Ah, deixa eu ver esse bagulho é muito louco mesmo Acelera, acelera, acelera Onde que acelera? Aqui, ó Ah, pra frente aqui Tem que... Eu tenho que usar o bagulho assim, ó Acelera pra frente, pra trás, né? Ah, nada, nada, hein Ô, Coronado, você nunca brincou de carrinho, Coronado? Ah, parou bem na minha vez Nossa Noooo Parou bem na minha vez Acabou a gasolina Acabou a gasolina Acabou a bateria Acabou a bateria Acabou a bateria Mentira Ah, eu tô acelerando, nada, nada Ah, tem que ligar, né? Ele tá acelerando... Ah, não É, vem na minha pele Eu acho que acabou a bateria porque... Eu tirei da caixa e nem carreguei, tá ligado? Ah, então ele é mais forte do que é, porque quando ele carrega tudo... Aí ele vai ficar muito forte Dei pra caralho, velho Gostou, Coronado? Incrível, mano, dei muito Caralho Você gostou, nego? Eu curti, nego Você curtiu, nego E você, você curtiu? Ah, mano, eu amei esse carrinho, já Não, eu amei Acabou a bateria Mano, eu vou carregar ele Ui Ui Ai Meu Deus do céu Eu caí ali no... Desde a hora que eu acelerei, você caiu, achei que eu tava controlando você Mó de novo Eu tinha o desse, mas ele era mó pequenininho, mano Ai, mano Nossa, eu caí no buracasso, velho Tá virando o pneu buracasso Ó, carrega ele E vamos brigar demais E... Não, ó Hoje não vai dar mais Eu quero... Eu quero que amanhã... Amanhã já vai montar isso aqui, ó Não, mas pelo menos eu quero subir ali, ó Eu quero... Eu nem andei com meu carrinho Vocês andam mais que eu Nem gravei outro vídeo Tem uma bunda? Hum... Cadê o Bruno? Já, eu quero ver o racha entre Corvette e esse carrinho Ah, eu também Um é gasolina, outro é elétrico Eu tenho GTR, mano, dá pra fazer uma... todos carrinhos, dá pra fazer uns 8 carrinhos Vamo, Thiago, mas você tem que... Vamo, Thiago Vamo, Thiago Vamo, Thiago Vamo, Thiago Ah, eu tenho um, mas aquele ali não vai aguentar o de vocês, entendeu? Não, mas você tem que comprar um desse Tá correndo pro racha Tá com o meu extraquinho Mano, esse aqui é nervoso Ó, deixa eu tentar ligar e desligar pra ver se tá funcionando Ah, vai Calma o Bruno Barreto, hein Ó, Bruno Barreto Liga Liga e desliga E liga e desliga Aí você ligar, ó Ligar Aí, ó Olha, tem até luz aqui em cima Tem luz em cima? Tem Ah! Eu parei de jeito! Na minha vez não acontece isso Tá porra Tá porra Ah, quer ver que parou? Tá ligando Ah! Gostei Vai! Tá funcionando, mano Ah, não acredito nisso Não dá nada, mano E por que na minha vez não dá nada? Deve ser um cupim Ah, acha Pô, é nervoso, mano É mesmo, é incrível É mesmo, é incrível Tá ligado pra andar certinho, mano Ele é um carrinho nervoso, velho Deixa eu ver se ele sobe aqui, ó Mas tá ficando fraco mesmo, ou... O quê? Tá na montanha Ali, ó O fogo sobe mesmo É, ele vai subindo Ele só não sai, mas ele entra Ó, quer um teste louco mesmo? Vamo ali naquela grameleca ali Dá pra você virar um mortal, ó Ei, vamo lá então Nossa, o ralco ficou na bosta Olha que louco Aí você vai subir aonde na roupa de moto De mini moto, ó Aonde? Ali, ó Cadê? Direito ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Controla Ó, ele senta no pneu, vai! Vai! Jogando bosta pra tudo que é lado Ih, tá só no fim Vamo carregar, vamo carregar Vamo carregar Vamo carregar, rapaziada Vamo carregar Eu vou dar uma desligadinha Vai que ele volta de novo, né? Cadê? Ele tá virando a pilha Ele tá virando a pilha Ele tá virando a pilha Ah, soltou o cardanho Por isso que ele tava só em uma roda Eu vou perder o dedo, ó É, ó, ó, ó Já quebramos, rapaziada Nossa, Léo Você conseguiu Quanto foi esse carrinho aí? Quanto foi esse carrinho aí? Dezão Dezão? 1800 com o outro, velho Meu do céu Juro por Deus Mano, como que eu quebro, velho? Cupi! 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 Quebrou? Ah, nada, nada Vai voltar pra... Pro lugar do brinquedo Izei tá achando que só o Renan tem que quebrar Vai lá e... Filma aí, achei que não tava filmando Tá gravando! Tá achando que é o Alegre? Tá gravando? Fala que você caiu da sua alma Não tem galantia Não, não, não Quebrou o cardão, não tem galantia Deus! Misericórdia do meu amigo Oi, Deus, sou eu de novo Pai! É, lógico Olha ali Agora ele tá dianteira Eu acho que perdeu uma pecinha que vai aqui Que encaixa aqui Superband Miojo Ah, Léo Ah, mano, e essa peça roda é essa? E essa roda aqui? Ué, onde você roda aqui e ali roda ali? Essa peça roda é essa? Deixa eu desligar, viu? Isso aqui pegando todo de fora Ah... E agora? Ah... Vou assistir esse vídeo por aqui Tenho certeza que foi na hora que o coronado brincou Eu nem brinquei, velho Eu acho que foi lá Andei um segundo Foi lá mesmo, vamos lá, deixa eu ver se... É, foi lá mesmo Olha esses caras Olha esses caras Nossa, Deus ligeiro Acho que foi Coitado, é uma gaia do seu parceiro Quebrou Quebrou! Brincado! Já deu o Zé E aí, nada, nada? Ah, como que vai achar? Nunca acha Um parafuso de grama? É um parafuso? Mano, como... Ó, ó... Às vezes o pobre não viu, às vezes, ó Trava aqui, negro Na hora que eu acelero, essa peça roda Ó, essa peça aqui, ó Essa aqui, ó Esse... E essa peça tem que estar junto com essa peça E ela não tá, ó Que foda! Vai na pizzaria e pede Eu quero um parafuso pra pôr no carrinho Na pizzaria? É Tá bom Chama Pensei que esse brinquedo ia durar tipo um... Ele parecia tão indestrutivo, né? Aí vocês começaram a amar a ele e aconteceu isso Desculpa, Su Ah, mano, eu tava brincando e o brinquedo quebrou já Ah, nada, nada Tô com o Debreze Chama Chama Tava falando agora de cupim, de cupim, de cupim O cara quebrou o gai Também vocês querem invocando cupim aí, eu acho que vai quebrar mesmo Pode ser que talvez se soltar ele a peça daqui de dentro Puxa Puxa e sai mais pra frente, entendeu? Ai, tá quieto É, cara tá quente, tá rodando Hein? É, tipo aí, entendeu? A hora que aperta aqui, ele desce lá, ó Desce mesmo, Thiago! Dá pra colocar, dá pra colocar Mas é que tem um parafusinho Aperta, aperta, aperta Tem um parafusinho Aperta, aperta, aperta É só rodar, eu acho que ele coisa Ou é só encaixar isso aí, só já vai funcionar Ah, será? É É Filha da mãe encaixa Mano, tá quente pra caramba esse bagulho aqui Sério? Ô, James, deixa a câmera rápido Essa parte Tá quente tua bunda, você tá louco Ai, tá quente mesmo Deixa eu colocar, vai Deixa eu colocar Parece que só eu que sou mecânico nessa casa Mas é Oh, tenta Vai Ai, colocou, colocou Cachorro, cachorro Voltou, 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 deu certo O carro tá piscando inteiro Verdade É, o carro tá piscando todo É luz de injeção Mercedes Bomba Deu Ó, a peça tá lá, ó Ó, tá ali dentro Deu certo? É como se tivesse faltando um pedaço Ai, peraí, só pra testar então Segure aí, segure aí Só pra ver se vai rodar Ah, não vai rodar porque você tá com a mão aqui É Isso, nossa Ainda bem que você não rodou Essa não ia cortar seu dedo, foda Ó esses caras Eu e meu amigo se trabalhássemos juntos Não, 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 não Ainda bem que você não rodou, ia cortar o dedo Vai rodar a minha mão aqui, ó Ó Solta, solta, ó Aí, ó Ah, rodou Tá rodando Mas se eu soltar ele vai, ó Vou soltar lá Sai a peça, ó É, meu Tá deu, Nanguinho, tá deu? Deixa aqui, Edwin Vai ter que levar no japonês Porque eu não brinquei nem um pouquinho Mas foi legal, eu brinquei pra caralho Nossa, mano Eu queria os brinquedos pra ficar comigo Pera, que bosta, mano Vai ficar comprando aí, cai e estragar aí, hein? Vai que me dá raiva? Ah, toma nos oi É claro, né? Rapazada Eu vou tentar achar Se eu não achar Quebrou Vou ter que levar pra arrumar Pelo menos colocar na rampa Cadê a rampa? Olha lá a rampa, olha lá Mas vai pelo menos colocar esse negócio na rampa Pra acelerar tudo Nem que ele voa pra cima da casa Tchau Neguinho Eu vou falar pra você Eu vou arrumar aí esse carrinho Você arrumar? É Você vai? Não, não Não demorou Teria que desmontar tudo isso Parabéns, cara Tá, tá ligado? Rapaziada, mano Então é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Durou pouco Mas foi legal enquanto durou O que dura pouco, dura bastante E o que dura bastante, às vezes nem dura Você calada é um poeta Valeu Tchau Tchau Tchau